Fala galera, eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês E sobre o Guerra Infinita dessa vez, então por favor se você não assistiu o vídeo Vai ter spoilers sim nesse vídeo sobre tudo o que aconteceu E o que possivelmente poderá acontecer Então se você não assistiu o filme, saia desse vídeo Se você quiser ficar tudo bem Vamos lá, começando primeiro com a morte Bem doída Foi a morte do... Será que ele morreu? Será? Eu acho que não, ele pode estar preso dentro da alma É, eu discuti isso com os amigos meus E assim Ou a entidade morte Ou ela está presa realmente dentro da joia da alma Sobre tudo o que aconteceu O que vai acontecer com ela Eu não sei Mas, eles podem... Mas bem provável que logo depois que os Vingadores desfazerem tudo A primeira, a última coisa que vai sobrar vai ser a Gamora dentro da joia da alma Eu acho que eles vão explodir a joia da alma Para poder ser liberta finalmente Que eu acho que é uma teoria que poucas pessoas pensam Logo depois de fazer e tudo mais Bem, eu acho ainda Que o Doutor Estranho Voltou no tempo Conversou com os Vingadores Antes de tudo aquilo acontecer Antes de tudo aquilo acontecer Tá certo? Então, você foi nervado Claro, na parte de uma fracassica na Marvel Por... Ou se o teste, né? Capitão América Que medo Isso foi muito... Estiva de muita discussão Então, se você foi no cinema me provar se você tenha ido a não ser que você tenha ficado aqui pra ter folhas no filme mesmo se você não tenha ido eu ainda recomendo mais uma mensalha desse vídeo e vejo o filme primeiro se você não for você pode ficar faz o que você quiser a vida é sua mesmo, né então sobre isso o Capitão América tem força suficiente pra trazer um helicóptero em guerra civil mas agora segurar a mão do TAMIS aí já é demais principalmente com a quase sua demanda completa faltando apenas ajudadamente e já que ela forçava mais Capitão que eu gostaria de segurar bem isso foi bem inesperado até pelos fãs do Capitão América e do Thanos foi inesperável inesperavelmente inesperado e meio que surpreendente surpreendente eu acho que o Thanos não usou sua força máxima potência que ele estava com quase toda a manaplante cheia lá em Wakanda porque assim o Corvos Clay a próxima meia-noite que foram foram lá no é mesmo agora o que foi agora? foram lá no ataque em Wakanda foi um ataque bem forte o Hulk também não apareceu deu aquela vacilada no começo do filme uma porrada do Tano mas é ele tem que chegar com força total no próximo filme o Vingadores 4 o próximo filme que ele for aparecer ele tem que aparecer com força total não se sabe mas eu acho que é Vingadores 4 pode ser que em Homem-Aranha em Homem-Aranha em em Guardiões da Galáxia em algum filme ele vai aparecer eu não posso ter certeza disso o que é o Era Negra também foi uma das mortes mais chocando é foi chocantemente chocante isso e além disso tem Muita coisa pra se explicar, né? A morte do Pantera Negra foi uma das mais chocantes. Eu acho que a segunda coisa mais chocante foi a dele, foi a da Gamora e do Homem-Aranha, eu acho. Os traves esses aí também é bem provável, eu não sei se ele era querido ou não entre vocês. Esse vídeo foi o que eu acho do filme, e é bem provável que eu traga mais vídeos sobre isso, e aliás, vídeos sobre figurinhas, talvez, vai sair hoje, talvez, eu não sei, eu tô pensando ainda. Tá bom? Então, valeu galera por essa atenção, uma hora do dia, valeu e fui!